E você foi assim sempre, desde de pequena, assim… Estranha. É, que diziava das normas. Lá em… Qual a tua cidade é? Corupá. Corupá. Nome fofo, né? Corupá. Corupá. Significa lugar de muitas pedras em Tupi-Guarani. Ah, é? Olha! É lindo, né? Eu adoro Corupá. O nome Corupá e a cidade Corupá. Se eu sempre fui estranha… Não sei. Eu nunca me achei estranha. Eu acho que essa coisa é uma coisa que vem dos outros, né? Os outros que apontam o dedo pra você e falam. Ai, que esquisita. Não sei. Será que as pessoas me viam como estranha? Não sei dizer. Não sei dizer, Jo. Você não fala, né, Bruna? Você proclama, né? Você já percebeu isso? Como é que é? Você proclama, você chama a palavra pra você. Você tem uma coisa do artista mesmo, sabe? Desse artista visceral, assim. E que é bom de te ouvir. E que é importante te ter, sabe? Existir a sua presença. Como a gente foi lá pra Corupá, eu queria muito saber da sua infância, da sua vida lá. A gente sabe muito sobre essa Bruna de hoje, né? Que tá aí exposta nas redes e se expondo também. Do tipo, olha eu aqui, né? Tomando um lugar que eu quero muito falar sobre isso depois. Mas de saber de como foi nascer, crescer em Corupá. Cara, tem 16 mil pessoas lá, 16 mil habitantes. Hoje em dia, né? Quando eu morava lá, tinha 10. Nossa! Dava oi pra todo mundo na rua. Todo mundo sabe quem você é, filho de quem você, onde é que você tava ontem, qual... Praticamente sua agenda de amanhã, todo mundo sabe tudo. É real. É real, a cidade pequena que eu cresci, acho que a maioria das cidades pequenas vive essa experiência, assim. Eu amo Corupá. Antes de mais nada, eu sou completamente apaixonada por Corupá. É um vale, no meio de um monte de montanha, um buraco, cheio de cachoeira, floresta, mata atlântica, e... muito conservadora. Eu imaginei. Não sei, acho que eu queria... A gente quer saber sobre a sua infância, mas eu não... Vamos continuar com a infância, depois a gente pergunta. Porque eu quero saber como que é pra você, hoje, voltar lá com a... Pera, Giovana, você tá lá na frente. Ai, falei na frente. Deixa ela lá da infância, quando a gente chegar no outro, Não, é que ela falou conservadora, eu já fiz assim, ó. É, você já tá louca pra saber. Ela vai contar, ela vai contar. Não, é uma cidade conservadora. As pessoas gostam de controlar o que... Não todas, né, gente? Mas em geral, o que as mulheres estão fazendo, com quem elas estão namorando, se separaram, como é que ela tá vestida, né? Aquela coisa muito também, a gente não vai botar tudo isso na conta de Corupá, mas em todas as cidades do interior, muito tem isso, né? Essas figuras que querem saber da vida dos outros, né? Parece que não acontece nada na sua vida, aí você fica olhando pra dos outros. É, mas você vai querer saber da vida dos outros, é. Então, e aí que vem a coisa que é mais virada de chave na minha cabeça. Porque eu cresço em Corupá, ser criança em Corupá é das coisas mais maravilhosas da face da Terra. É uma cidade muito segura, então eu podia fazer tudo a pé. Eu ia brincar com os meus amigos na rua, no mato, no rio. Que delícia. Subir em árvore, podia tudo. Isso existiu, né? Curioso, né? Não se usa mais. Não tá se usando a criança que brinha. É, né? A criança já tá aqui, ó. No meio do mato, que está bem árvore. É, impressionante. Uma infância muito gostosa, né? Muito. A família da minha mãe trabalhava na roça, na banana. Então, a gente ia muito pra casa dessa família, que tinha rio, ia, tinha bananal, ia, tinha lago, que tinha pigirino, que tinha sapo, que... Sei lá, era uma infância típica de cidade pequena, maravilhosa. Conforme eu fui ficando adolescente, esse controle do corpo da mulher foi se aproximando, né? Então, as pessoas ligavam pro meu pai, no meio do trabalho, na firma, na fábrica que ele trabalhava. Olha, sua filha acabou de passar aqui na frente da minha casa. Ela tá indo pra onde? Eita! Ah, já querendo controlar a sua vida. Pra onde vai, o que faz. E os seus pais também eram conservadores? Era uma família conservadora também? De certa forma, sim. Eu acho que também, quando você vive numa cidade que tem essa dinâmica, você precisa se relacionar com isso, né? Mas, ao mesmo tempo que eles tinham, sim, uma certa... Um certo medo de eu ficar mal falada, que é isso que acontece, né? Na cidade pequena. Ah, tem isso. Puxa, mas você vai ficar mal falada, as pessoas vão falar de você, como é que você vai conseguir um emprego, como é que você vai viver assim, você precisa aprender a dialogar com isso, né? Então, tinha um certo medo deles, e um controle, nesse sentido. Ao mesmo tempo, um cuidado também, que eu consigo perceber, um cuidado. Sim, lógico. Mas os meus pais, eles foram... Eles são pessoas que me deram, e é o meu irmão também, muita liberdade. E eles sempre acreditaram nas coisas mais esquisitas que a gente queria fazer. Eles nunca falaram, ih, isso aí não vai dar em nada. Tipo o quê de esquisito? Ah, sei lá. Eu quero sair de Corupá com 12 anos. 12? Ah, você quis sair com 12. Esquisito mesmo, aquela cena, né? Esquisito, precoce, bebê. Mas e o que que te dava vontade de sair de Corupá? Por que essa vontade de sair de lá? Ah, era uma angústia das pessoas acompanhando a minha vida, por onde eu andava nas cidades, quem que eu beijava, quem que eu deixava de beijar, que roupa que eu tinha que usar, como é que eu devia me portar. Eu tinha muita dificuldade na escola. Eu era uma ótima aluna, eu sempre estudei em escola pública. Em Corupá não tem escola particular, só tem uma escola pública de ensino médio. Uma escola? Tem várias escolas de ensino fundamental e criança, mas quando você chega no ensino médio, uma só. Uhum. E eu tinha dificuldade com a escola, eu tinha vontade de estudar outras coisas, de querer fazer mais coisas. Você não cabia em Corupá. Era muito angustiante. Muita coisa pra caber. A veia artística já pulsava ali, de certa maneira, né? Mesmo você sem saber o que era, de repente, né? É, e isso assim, sem contar que… Assim como não tinha hospital, por exemplo, também não tinha teatro, também não tinha cinema. Também, se eu quisesse ver um show, era longe, sabe? Não era perto, era, sei lá, duas, três horas de carro. Então, também, uma vida cultural era mais difícil de estar ali, sabe? Então, tudo isso, acho que me angustiava um pouco. E você já tinha, era isso que eu ia perguntar, você já tinha essa curiosidade em pesquisar as coisas, em saber se você via televisão, como era o seu… O que você assistia? O que te fazia? O melhor presente de aniversário que eu ganhei, na verdade, tudo que eu queria era uma assinatura da Capricho. Mas Capricho não entregava em Corupá. Ai, não acredito! É, foi isso. Aí, o meu irmão me deu, tipo, meu irmão é 10 anos mais velho que eu, então ele já trabalhava de estagiário. Já tinha saído de Corupá? Não. Não, tava lá. Tá louca? Você acha que é fácil? Você acha que sai de Corupá, amor? Gente, não é fácil. Presa a Corupá aqui. Ele me deu uma assinatura da Atrevida, que era o que entregava. Ah, que era a concorrente da Capricho. Que eu amei. Isso ali, bem pré-adolescente. Gente, Atrevida entregava em Capricho, não? Que coisa, né? Que era Atrevida. E depois que eu fui ficando um pouquinho maior, talvez com 12, 13, o presente mudou, que era uma assinatura anual, né? Atrevida e depois mudou pra Super Interessante. Ah, eu amava. Ainda existe Super Interessante, não existe? É, mas agora virou uma revista cabeça, né? Super Interessante. Já era mesmo. Já era? A gente tá falando da Super Interessante. Eu tô achando que é uma coisa... Não, 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 já era a Super Interessante. Então, de Atrevida, você já pulou pra Super Interessante, não piscar. E era a coisa que eu mais amava no mundo. Que máximo! E eu levava questões que eu via na Super Interessante pra escola. Mas a escola também não tava pronta pra lidar com algumas coisas que eu trazia ali, sabe? Então, era o caos. Mas eu amava. Eu aprendi muita coisa das grandes lições, muitas lições importantes, coisas históricas. Eu aprendi na Super Interessante. Tipo o quê? Tipo o Auschwitz. Você levou pra sua escola. Eu lembro muito de uma capa de Super Interessante de Auschwitz. O que era a Auschwitz? O que foi isso na Segunda Guerra Mundial, né? Sim, e... Super pesado! Sério? Eu aprendi isso, né? Super interessante. E a escola falou... Leve isso pra casa, linda. É, tipo, é... Sabe, não... É, assim como a... É uma história que nem todo mundo quer contar e falar. E muito menos na idade... É, e claro, assim, eu tinha professores... Eu acho que essa questão da escola pública no Brasil é assim... Tem muitos professores muito especiais que lutam muito pra conseguir. Mas nem sempre eles têm salário, estrutura pra dar pra gente... Autonomia mesmo, né? Autonomia pra realizar o trabalho deles. Então, é óbvio que eu tive professores e professoras que me deram livros por fora da aula. Falaram, olha, eu acho que você vai gostar disso, sabe? Porque sabiam, já tinham identificado que você tinha essa inquietude, né? Sim, que eu gostava disso. Eu li em 1984, talvez com 13, 14 anos. Você tá de sacanagem, aquele livro daquele tamanho. Nossa, amava, amei, amei. Aquela coisa meio ficção científica, futurista. E aí... Nerd, né? Eu tenho essa carinha batom vermelho, mas eu sou nerd desde criança. Você tem essa carinha moderna, mas você é uma nerd. Você segue sendo nerd? Amo estudar. Às vezes eu fico puta que eu não posso fazer um curso, eu não vou ter tempo de ler tudo que eu queria ler. Gravos, espinhas, manchas, rugas, oleosidade. Essas palavras perturbam o seu dia a dia e te incomodam profundamente. Acredite ou não, você está cometendo um erro sutil, mas devastador, que está causando todas essas imperfeições sem que você perceba. Agora, imagina acordar em uma linda manhã, olhar no espelho e se deparar com uma pele luminosa, jovem e radiante. Parece um sonho, certo? Mas acredite, isso é totalmente possível. Tudo o que precisa fazer são pequenas mudanças em sua rotina diária, começando pelo jeito como você toma banho. Com o Face Cronos, um guia que revela informações privilegiadas e receitas caseiras incrivelmente acessíveis, todos esses problemas e imperfeições desaparecerão na sua vida para sempre. Tenho certeza de que você está curioso para saber mais, assim como eu. Então, não perca tempo. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas junto comigo.